5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 4, 1. Vamo que vamo só de abertura. Sete mixado por Citrootark naquele pick 001. Vamo que vamo só por raga seca naquele pick. Alô pa tropinha de Extropark Alô pa tropinha de engenheiro Pedreira Acho que você não vai gostar E por que não? Música E aí WL, e aí Joaquim, e aí Luquinhas Trocinha tá aí né Vamos que vamos, só de abertura, set mixado Vou se trocar aqui naquele pick 001 Esse é um novo aquecimento Mulheres do baile Mulheres do baile Atenção Atenção Todas juntas Todas juntas Atenção Desce, desce, desce Desce e fica A lupa tropinha do Citro Park Desce, desce, fica Com a bunda, com a bunda, com a bunda Com a bunda no chão A lupa tropinha de engenheiro pedreira Com a bunda no chão Com a bunda no chão Desce, desce, fica Com a bunda no chão Desce, fica Desce, fica Com a bunda no chão E aí VT Lu E aí Vito Costa E aí Jair E aí Leo E aí Florinha E aí Pernito E aí Breni E aí WB Empativa a bunda 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 Bate com a bunda, bate com a bunda Bate com a bunda, bunda, bunda Vamos que vamos só porrada seca naquele beat Eu tô louco, tomou muito crazy O DJ já tá lançando rave O DJ lançou até rave Alô pra tropinha do Cintro Parque Alô pra tropinha de Engenheiro Pedreira E aí Michel, e aí Popô E aí Rian, e aí Cauã E aí Matheus, tropinha de Cintro Parque presente Eu tô louco, eu tô louco, eu tô muito crazy E aí Gigante, e aí P2RK Tropinha do Smarly também tá aí Eu tô louco, eu tô louco Eu tô louco, eu tô muito crazy E aí Jair, e aí Léo, é a tropinha porra E aí P2RK, e aí Brené, e aí WB Hoje é tudo na curuja Ela vem sentar com a bunda, 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 bunda Hoje é tudo em Madrid Sua bunda vai descer, sua bunda vai subir Você vai chegar no baile, mas tu vai quicar pra mim Hoje tem baile lá em Madrid E aí ap E aí E aí Márcio E aí Abra E aí E aí S T E ae Michel, e ae Pupô, e ae Rian, e ae Cauã, e ae Mateus, tropinha do Citro Parque presente É a tropa do papai, veio pra coruja, pediu pra jantar A lupa tropinha do Citro Parque, a lupa tropinha de engenheiro pedreira E ae JT Lins, e ae Vito Costa, e ae Jair, e ae Léo, e ae Tritito, e ae BN, e ae Tabibê Vamos que vamos, só de abertura, já de fixado O Citro Parque, naquela equipe 011 É no vale do arara, vale do arara, pente ao arará É no vale do arara, vale do arara, vale do arara É o vale de Portugal, as novinhas querem sentar, querem sentar Vai sentar, vai barra, vai sentar, vai sentar Vai novinhar do Arara, o que vai com a mão no chão Vai novinhar do Arara ou no chão Bate para a bunda no chão, bate para a bunda no chão, bote para a bunda no chão, bota no chão O que vai com a mão no chão, bão no chão, bão no chão Arara, ou no chão Portugal, Arara Vale de Portugal Alô, patropinha do Sutro Park É o volume do Arara, vale do Arara Alô, patropinha do Engenheiro Pedria E aí Michel, e aí Pupô, e aí Rian, e aí Cauã, e aí Matheus, tranquilo se tropar que presente, hein E aí VT Lins, e aí Vito Costa, e aí Jair, e aí Léo, e aí Tropinha, pô E aí Peliquito, e aí VN, e aí WB E aí VT Lins, 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 e aí VT Lins E aí Zoró, e aí Candinho, e aí Gigante, e do Buerica, tropinha dos Marley também tá aí, hein? E aí WL, e aí Faguinho, e aí Luquinhas, tropinha tá aí, né? Toma, 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 ai droga, toma, 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 Joga esse bumbum pra pista, tá em dúvida gatinha, tá em dúvida gatinha Joga esse bumbum pro morro, joga esse bumbum pra pista Tá em dúvida gatinha, tá em dúvida gatinha Joga esse bumbum pra pista, comece a noite, escureceu o céu A lupa tropinha de engenheiro pedreira Vamos que vamos só porrada seca naquele pique Jogue esse bombom na pista que comece a noite, escurecer o sol com o olhar de maldade Vítimo usado, lourátio, prado ok Sempre trajado no bolso, malote Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica Essa noite vai ser foda Minhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente A lupa tropinha de engenheiro pedreira Vamos, 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 vamos Chama ela pra foda E aí Vitorinho, e aí Vitor Costa, e aí Jair, e aí Léo Chama ela pra foda E aí Vitor, e aí Vitor, e aí Vitor, e aí Vitor Chama ela pra foda Chama ela pra foda A lupa tropinha de engenheiro pedreira E aí Piquedinha do Piquedinha, no ataque quebrando tudo Já que quer peitar o bonde, manda a impressa sair E o mala do Guadabara que os mandados vai cair E aí Lutinha, tropinha tá aí, né Vamos que vamos, só de abertura Todos pitiu, todos pitiu, todos pitiu, todos pitiu, todos pitiu, todos pitiu, tudo tadim E aí Cipelinho, e aí Vitor Costa, e aí Jair, e aí Léo iotropinha porra E aí Piquedou, e aí Bnu, e aí WB Colômbia Colômbia, Colômbia, Colômbia Você passa da principal Orienta no balade Tu vai escutar o som Cambo de sete, cambo de sete, cambo de sete e cinquenta cantando Muzigos, 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 Muzigos Muzigos, 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 Muzigos 180 na ETA e 220 na CUVA Meu mano DJ, ele é piloto de fuga Meu mano DJ, ele é piloto de fuga Subindo vale o balão e ouvindo podcast Empeita seneroce, empeita seneroce Empeita seneroce, os muleke que é certo O sicoco, os sicoco, os sicoco, o sicoco O sicoco, os, 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 os Vai, vai, joga o rabetão na pista 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 Vai, joga o rabetão na pista